Gente, hoje é dia 20 de janeiro, hoje eu e meu marido estamos fazendo 11 anos de casado. Tô lendo aqui, também já tomei um cafezinho preto, agora ele saiu, foi comprar umas coisas pra gente fazer um café da manhã um pouquinho mais caprichado, né? E hoje o dia vai ser legal, essa manhã eu acho que vai ser mais tranquila, a gente vai almoçar em casa, aí a tarde a gente vai sair, vai tomar um café na rua e vai no mercado comprar umas coisas pra fazer um jantar mais especial. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu acho que vai ser interessante, primeiro eu acho que o meu dia vai ser interessante e no ano passado eu também gravei vlog, só que a gente viajou, né? A gente foi pra outra cidade, foi no shopping, foi num parque e tal. Hoje a gente não vai, mas eu ainda acho que esse dia vai ser legal, que esse dia vai ser interessante, vai ser mais relax e eu vou tentar encaixar as coisas da minha rotina, eu não vou trabalhar tanto quanto ontem, por exemplo, mas quero bater minha meta de leitura uma hora, também quero estudar um pouco e quero mostrar essas coisas pra vocês, dividir essas coisas e dar pra gente ter um dia leve, diferente da nossa rotina e mesmo assim ainda fazer algumas coisas que são importantes pra gente, pra alcançar os nossos objetivos e não deixar, né, de visualizar os nossos planos concluídos. Então vamos lá. Eu tô lendo aqui, né, já mostrei pra vocês e depois eu vou tomar café e aí mostro pra vocês também. Tem que resolver umas coisas aqui de banco, então já vou dar uma olhada agora cedo. Daqui a pouco a gente vai tomar um café. Gente, nosso café da manhã eu vou mostrar rapidinho pra não esfriar, né, nosso café a gente fez um caputino, aí a mozinha comprou uns biscoitos, uns cookies, mortadela, ovo mexido e aqui tem pão de queijo e pão francês. E ali tá meu caputino. Ai, que cheiro maravilhoso de pão de queijo com café, muito bom. E aí 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 E aí